LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS Soca, soca soca minha chota Estilo trilha sonora é BOKPOK na piroca Soca, soca 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 minha chota Estilo trilha sonora é BOKPOK na piroca Delecamente reste 멤� falling back Chamei ela pro disante Arrachei, foi pro meu carro Essa bandida é muito louca E só foge no scratch Fica tranquila, bebê Deixa que o resto eu faço É Black Proc na tocha, tá fumando Bombazinha Como filme, play na foda Só caçoca, minha chanta Estilo trilha sonora É Black Proc na piroca Soca 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 Minha chanta Soca 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 Minha chanta Estilo trilha sonora É Black Proc na piroca Black Proc na piroca Black Proc na piroca Black Proc play na foda Black Proc na piroca Diretamente é Restante Love Fuck Black Proc na piroca 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 Obrigado.